Adivina já a coleção de vestidos longos jeans. Observe a qualidade da costura e a gramatura do jeans. Você poderá estar comprando a partir de 10 vestidos. Compre 10 vestidos longos e 10 saias longas jeans. Você pode adquirir saia a moda evangélica jeans longa. Vários modelos. Vários modelos de vestidos curtos e vestidos longos que não podem faltar na sua loja. Você vai lucrar acima de 150%.